É muito caro o valor para alugar em Tóquio Imobiliárias, pedem muitos calções. A Bianca Matos Ferreira fez vídeo sobre as mudanças dela em Tóquio. É a Bianca do Conhecendo Japão? Eu não sei qual é o sobrenome dela. É caro alugar coisa aqui em Tóquio. Assim, é caro, mas você consegue encontrar coisa barata também. Ainda dentro dos 23, como eu falei, tem a região, a Grande Tóquio, e tem os 23 Special Wards. Dentro dos 23 Special Wards, tem Wards que são mais baratos do que outros, né? Tem os... é porque Ward não é uma coisa que bairro. É tipo bairro, né? Só que eles têm uma divisão um pouco diferente do que bairro, né? Mas, então, esses 23 bairros especiais que são a região... que são a região central de Tóquio, eles têm... tem bairros que são bem mais centrais e tem uns que ainda são um pouco mais periféricos, que ainda são mais baratos, né? Então, quanto mais periférico você for saindo, assim, de Tóquio, mais barato vai ficando. Então, a gente, quando a gente chegou, a gente morava num bairro bem no meio, assim, bem central. E aí, a gente... agora a gente se afastou um pouquinho mais e tá pagando menos do que a gente pagava numa casa que é três vezes maior. Distrito. Eu acho que é uma ótima palavra mesmo. É, o português, ele deixou meu corpo. Distrito, exatamente. Eu acho que distrito realmente fica uma melhor mesmo do que bairro. Então, esses distritos, eles dependem muito da localização e, tipo, tem muita coisa que interfere no valor do aluguel. Vocês querem falar de aluguel? Vamos falar de aluguel. Minha cadeira andou demais. Tem muita coisa que interfere no valor do aluguel aqui em Tóquio. Eu acho que eu já fiz um vídeo todo dedicado a isso, mas vou... não sei... não sei... não sei o que eu coloquei nesse vídeo já tem bastante tempo. Foi a primeira vez que eu aluguei apartamento, né? E isso também interfere tanto pra quem quer comprar, quanto pra quem quer alugar. Então, é... botem pra vocês que estão querendo vir morar no Japão, é bom anotar essas coisas. A distância que a casa, o apartamento, vai estar da estação de metrô mais próxima, ou estação de trem ou metrô. Então, às vezes, por exemplo, aqui onde eu moro, eu tenho que pegar... ou eu tenho que andar 15 minutos, ou eu tenho que pegar um ônibus que vai levar, tipo, entre 5 a 10 minutos pra próxima estação. E aí, por conta disso, deixa a casa muito mais barata. Se você quer morar em alguma coisa que seja maior do que dois quartos, minha recomendação é procurar casa em vez de procurar apartamento. A apartamento, ele... ele é, tipo assim, que aqui tem o aparto e tem a mansion também. Então, o aparto, ele é, geralmente, uma estrutura, tipo, de apartamento mais... é... mais barata mesmo. E são aqueles que, geralmente, a gente vê em anime, vê em dorama, que é uma portinha uma do lado da outra, assim, né, e geralmente dá pra rua ou dá, tipo, pra um lugar aberto, né, não é aquelas apartamentos que nem a gente vê no Brasil. Os apartamentos que nem a gente vê no Brasil, né, que você entra, tem uma recepção, e aí você sobe, e aí tem um apartamento lá em cima, e eles são chamados de mansion. E esses são um pouco mais caros porque a estrutura dele é mais fortificada, né, porque as estruturas do apato são aquelas estruturas que você praticamente consegue ouvir o vizinho, né, na porta, e a mansion, ela é mais bem fortificada. Então, as mansions, elas vão ser bem mais caras do que os apatos, né, e os apatos, eles, além de serem menorezinhos, né, tudo assim, eles vão ter uma estrutura, assim, um pouco mais velha. E também tem o... os apartamentos do governo, que estrangeiro pode alugar também, que são os apartamentos da Your Housing. E eles têm menos taxas, porque também tem esse problema aqui no Japão, que quando você vai alugar um apartamento, você tem um move-in de taxas muito alto, ou seja, você tem um calção, você tem o key money, você tem o thank you money for let me live in here, tipo, obrigado por me deixar morar aqui, senhor, proprietário Samar, aí tem a taxa da agência, a taxa de não sei o que, e se você vai para o apartamento, ainda tem as taxas do prédio, que é, tipo, condomínio, taxa de limpeza, e tudo mais. Algum... quando você tem esse move-in money, algumas coisas voltam para você quando você sai do apartamento, né? Um pouquinho, não é muito não, é um pouquinho, principalmente o dinheiro, tipo, de... Ah, é um dinheiro para esse aqui, é o dinheiro se você... a casa estiver suja, esse aqui, não sei o quê, né? E também tem o de pet. Tipo, se você tem pet, você tem que pagar mais ainda, dependendo do tamanho do seu pet, também dependendo do acordo que vai ter na casa. Então, tudo isso pode variar. E também, ó, a idade do prédio ou da casa também varia, pode variar de acordo com o valor do imóvel, tanto para aluguel quanto para comprar também, né? A distância da estação, as comodidades que tem perto, então, se tem um mercado muito bom ou se tem uma área comercial muito perto, também vai diminuir ou encarecer. E eu sinto que isso é muito mais nítido aqui no Japão do que, por exemplo, em outras cidades do Brasil. Eu sinto que, às vezes, os preços nos lugares do Brasil é, tipo, muito discrepante, assim. Tipo, a pessoa bota o preço que ela quiser sem nenhum discernimento do que tem em volta, do que é bom. Então, isso porque eu já morei em várias cidades do Brasil inteiro. Então, eu sinto que aqui é muito mais nítido, tipo, ah, esse apartamento aqui é caro, ó, por quê? Porque ele está dois minutos a pé da próxima estação mais perto. Esse daqui cai, tipo assim, metade do preço porque esse daqui é 15 minutos andando. Então, tipo, faz diferença. E também, se é uma estação que tem, sei lá, você vai ficar perto da estação de Xíngico, que é, tem milhares de linhas, sai mais caro, do que se você ficar perto de uma estação menor que só tem uma ou duas linhas. Isso é mais barato. Também tem isso. Dependendo de quais linhas você está perto, também pode ficar mais caro ou mais barato. Porque as pessoas também têm preferências de quais linhas que elas querem ficar mais perto. Então, até quando você for procurar apartamento, você pode falar, ah, tem uma opção que é, tipo, buscar por linhas de trem. Isso fica assim, como assim buscar por linhas de trem? Porque aí você fala assim, por exemplo, você gosta da Yamanotelaine. Aí você fica assim, quero ficar perto da Yamanotelaine. Então, ele vai te mostrar as casas e apartamentos que são dentro da Yamanotelaine, em qualquer estação da Yamanotelaine, não necessariamente num distrito, num bairro específico. Então, tudo isso influencia no valor. Então, o valor, ele pode sair de, sei lá, quase um milhão de audiência por mês o aluguel para, tipo, 90 mil iens o aluguel, tipo, dentro da mesma Tóquio, que é muito louco. Bastante coisa, né? Anotaram tudo? É... É... É...